O vereador Jocasta também aí falando sobre seus trabalhos na Câmara Municipal de Vereadores e um dos principais assuntos que foi colocado hoje, inclusive na sessão, de parte de um dos vereadores aí na indicação de que estaria faltando medicamentos na saúde pública de Canarana. Olha, primeiramente quero agradecer o Médio de Comunicação por estar aqui dando essa cobertura para a Câmara Municipal, isso é valioso porque através do trabalho de vocês que a gente possa levar à sociedade o que a gente realmente está fazendo, eu não acho justo uma saúde que tem trabalhado incansavelmente e digo para você que a saúde pública é os olhos do prefeito Fábio. Tanto que ele foi eleito prefeito pela segunda vez porque foi um secretário de saúde competente. Então ele não aceita quando a saúde aí tem qualquer reclamação, ele parte para cima. E a gente tem um contato muito bom e ele sempre pede, Jocasta, eu preciso que você faça um trabalho nos PCF da cidade, ver como que está a saúde, ver como que está a saúde nos atendimentos à noite no Hospital Arena Paródia e eu faço isso. Então eu levo os olhos do prefeito até a sociedade, entrando aí nos hospitais, perguntando como que está sendo o trabalho da recepção, como que estão sendo os atendimentos médicos para as pessoas que estão acamadas e não tem reclamação. Então isso é muito bom, é muito valioso, porque há mandatos atrás, que eu estou aí por 20 anos como vereador, essa Câmara aqui chegava a ter 70 pessoas por dia com reclamação de falta de medicamento, de alto custo, medicamento de receita azul, e muitos pedidos de ambulância para tirar seu paciente para fora do município, tanto para Goiânia quanto para Cuiabá, e isso acabou, não tem mais isso. Por quê? Porque o prefeito tem investido na saúde, tem dado qualidade para as pessoas usar a saúde. Então é assim, o que eu fico chateado, o que é? É uma saúde trabalhar pelas pessoas, você vai aqui na Secretaria de Saúde, por exemplo, tem dias ali que eles fornecem medicamento para 150 pessoas, que eu já assisti isso. Agora, na verdade, quando uma empresa, na verdade, deixa de mandar um medicamento, a culpa não é do município, é uma empresa que está falhando, entendeu? Que tem um contrato com a Prefeitura, que está com falta de medicamento. Então são detalhes, é coisa pequena. Eu digo para as pessoas assim, aquilo que a saúde pública tem feito, quer dizer que nada valeu? Quer dizer que por quê? Por conta de três dias que faltou um medicamento para um paciente, o vereador é obrigado a vir aqui e falar mal da saúde? Eu não acredito nisso, entendeu? Então é assim, eu digo que a gente tem que dar acesso ao que é de César e que as coisas realmente estão acontecendo. E pode ter certeza que eu acredito que Canarana é uma cidade que tem assistido à sociedade na saúde pública. Vereador Jocassa, você esteve no encontro com o prefeito principal, Fábio, e ele vai estar em Brasília, inclusive. Eu estive falando com o senador da República, o Hélio Fagundes, onde ele conversou comigo para a gente entrar em contato com o prefeito Fábio. E a gente esteve hoje no gabinete, né? E o prefeito já desloca amanhã para Brasília, né? E esse vai ser um encontro importante para o município, onde vai estar o prefeito Fábio com o senador da República, né? Alguns prefeitos do Araguaia, juntamente com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então isso é importante, né? E quem está fazendo essa linha de frente é o prefeito Fábio, que ligou para todos os prefeitos do Araguaia, fazendo esse convite em nome do senador. Então é assim, Canarana não está sendo visto, não somente o Mato Grosso, quanto a nível de Brasil. E pode ter certeza que nós, como vereador, a gente está tentando fazer o melhor, né? Hoje falamos aqui sobre algumas emendas, inclusive votamos um projeto importante hoje do deputado federal, Carlos Ibizeia. 4 milhões e meio para investimento na saúde pública do município. Então tudo isso é trabalho dos vereadores. E pode ter certeza que nós aqui, como representantes do povo, a gente quer fazer o melhor. É um mandato de vereador diferenciado, onde toda sociedade vem a ganhar com isso. E eu, como vereador, Jocasta, eleito pelo povo, pode ter certeza, com o meu respaldo, tanto na cobrança, quanto na busca de melhorias para a cidade, esse papel eu estou representando com maior tranquilidade.